O meu nome é Filipe e venho da Covilhã. Eu antes não era crente e estava doente. E tinha sintomas no meu corpo, em que ficava dormente, desmeiava, ficava muito mal. Entretanto, eu comecei a ir ao hospital e os médicos não encontravam nada. Fiz muitos exames, no qual os médicos não encontravam solução. Entretanto, eu fui evangelizada por uma colega do meu marido, de trabalho, e o qual nos levou a ir à igreja. E nós fomos à igreja. Eu recebi Jesus. Entretanto, comecei a meditar no livro de cura divina. Durante o processo de cura ainda houve um momento em que esses sintomas voltaram. Mas como estava a ser progressivo, eu continuei sempre a meditar no livro de cura divina e, entretanto, esses sintomas foram desaparecendo e foi progressivo. Mas não demorou muito tempo. Entretanto, eu continuei a meditar, mas não demorou muito tempo. E hoje estou curada. Oraram por mim. E hoje estou curada.